As brincadeiras da criançada amenizam um pouco a tristeza de quem teve que sair de casa e ir para um abrigo. É o caso da Ana Cristina Ribeiro, que perdeu quase tudo. Foi bem rápido a enxurrada, né? Foi rápido aquilo. Veio que depois vem a enchente, né? Era da enxurrada que o meu guri perdeu as coisas, perdeu tudo, tudo, tudo. Não deu tempo de tirar nada, ficou tudo dentro de casa. Nós ainda podemos tirar um pouco, mas molhou tudo, né? Alegrete foi um dos municípios mais atingidos. Segundo a Defesa Civil, o número de pessoas atingidas direta ou indiretamente muda bastante conforme o nível do rio vai subindo. Até agora, são cerca de 3.400 moradores afetados. A cidade que decretou situação de emergência recebeu a visita do governador Eduardo Leite neste sábado. Foi a primeira viagem oficial como novo chefe do Poder Executivo. Leite esteve no abrigo, ouviu os moradores e sobrevoou a região. O governador também esteve em Uruguaiana, onde ventos de 120 km por hora destelharam 140 casas, um colégio e o Instituto Penal de Uruguaiana. 166 apenados do regime semiaberto passaram para o regime domiciliar. Nós destacamos efetivo suplementar aqui para reforçar o policiamento, para garantir segurança. Aliado a isso, estamos agilizando todo o processo junto à SUSEP, à Coordenadoria de Obras, para reforma do telhado, do abrigo, para colocá-lo o mais rápido possível em condições de receber novamente esses detentos. A Defesa Civil Estadual vai agilizar a homologação dos decretos de emergência das prefeituras, pelo menos 11 até agora, para que recursos do Estado e da União possam ser liberados. Além disso, Leite anunciou outras medidas emergenciais para evitar mais prejuízos. É a questão das horas máquina que serão disponibilizadas para os municípios, no sentido de agilizar o processo de desobstrução de córregos, canais, agilizar a limpeza que ajude no escoamento das águas e também na recuperação de vias emergenciais. E na área da saúde, a disponibilização de recursos que estão em atraso por parte do Estado como forma prioritária para a unidade de pronto atendimento e também para os hospitais contratualizados, no caso a Santa Casa, aqui em Uruguaiana. Legenda Adriana Zanotto